Se não fosse pela existência de Alexandre Pereira, Diego Lopes provavelmente seria o lutador do ano. E olha que a gente já tá no meio de setembro, porque sua breve jornada de um ano e quatro meses no maior evento de MMA do mundo é absolutamente memorável. Para só pra pensar, ele estreou sem qualquer preparo contra o invicto e top Movsar Evloev, quase o finalizou duas vezes, perdeu por muito pouco e ainda assim tá na frente do russo no ranking. Como? Com sucesso claro e frequência bizarra. Foram seis lutas em 16 meses, três nos últimos cinco meses. Destroçou o Sodica e o Suf em abril, venceu bem o Dan Iggy em junho e fez o que fez com o Braille Ortega ontem. E três ranqueados em tão pouco tempo é absolutamente inédito na história da categoria. Fiquem tranquilos, não serei dois papos aqui. Quem acompanha o canal sabe que eu tava reticente, com o peazão lá atrás. Porque Braille Ortega no papel representava um salto de competição muito grande. Do Youssef ou do Iggy destreinado, né, pegou a luta no dia, pra um cara que já disputou cinturão, já bateu tanta gente boa, é muito bom em pé, muito bom no chão, pintava aí um enorme ponto de interrogação. Tipo, o Ortega a gente sabe o que entrega aqui em cima. O Diego não tínhamos certeza, a gente nunca o viu contra a elite. Beleza, ele levou o Evloev à beira do precipício. Mas ali podia ser uma questão de encaixe técnico, né. O Ressler que botou pra baixo o jiu-jiteiro e se enrolou na chave de joelho. Ou misto de subestimada com desconhecimento, ninguém conhecia o Diego. O Evloev certamente não acompanha o cenário mexicano do MMA. Aí não entrou com a devida atenção e se enrolou, acontece. Só que ontem veio o UFC 306 na esfera e agora tenho que repensar todo esse ponto de vista sobre o Diego Lopes. Porque o bicho é realmente tudo que os mais otimistas sonhavam. Em outras palavras, o hype é real, ficou confirmado que ele é diferente. A comparação que trago é a seguinte. Lembram quando o Hans Atkimaev palitava os dentes com desranqueados e aí finalmente foi emparelhado com o Gilbert Durinho? Vimos ali um choque de realidade. O lobo virou humano, levou knockdown, sangrou, sofreu. E mesmo todo mundo sabendo a encrenca que é o Durinho, muita gente murchou em relação ao xexeno. Tipo, não era aquele super-herói fabricado em algumas mentes. O Diego ontem enfrentou o seu Durinho, o terceiro do ranking, e não teve nada próximo de um choque de realidade. Pelo contrário, venceu todos os rounds, o primeiro por 10 a 8, e aplicou knockdown nesse primeiro e também no terceiro. Então, pra quem achava que a experiência anterior contra um top 5, o Evo Loewe fluiu, por causa do encaixe técnico, né? Eles se embolaram no chão. Dessa vez foram 15 minutos de kickboxing e não foi parelho. Detalhe, Ortega tem boxe excelente, um dos mais alinhados da categoria e queixo lendário. Até hoje na carreira só tinha levado a pior em pé contra Max Holloway e Alexander Volkanovich. E não é como se o queixo tivesse deteriorado, ele tivesse envelhecido. T-City tem apenas 32 anos. O que a gente descobriu foi que o Diego é foda mesmo. Aliás, descobrimos mais três coisas interessantes sobre ele. Um, trata-se de um excelente contra-golpeador. Todos os golpes mais pesados que derrubaram Ortega foram respostas a avanços investidas no americano. Ortega começou indo pra cima, levou logo esse sossega-leão e ficou pianinho ali, administrando a distância, tentando trabalhar os jebs. Ele precisou mudar de postura do final do primeiro round até o início do terceiro. Virou bate-sai, distância, circula, né? Parou de propor o jogo. Só que no terceiro round, com a derrota iminente, Ortega precisou atacar. E aí foi derrubado de novo. A segunda coisa que aprendemos. Diego, apesar de enorme pra categoria, também é muito rápido. Todo bom contra-golpeador precisa ser, porque aquilo ali é basicamente tempo de resposta, reação, reflexo. E número 3, o cara também tem excelentes chutes. O que definiu a vitória no segundo assalto foi um chute alto, que balançou Ortega. Sendo que ele já o havia derrubado feio com um chute baixo. Então o resumo da ópera é esse. O bicho é fisicamente prendado pra categoria. Grande, forte, rápido. Ainda bate o peso com facilidade, senão essa frequência toda não seria possível. É contundente com as mãos. É contundente com as pernas. Tem jiu-jitsu de elite. E só 29 anos. Com essa frequência, basta imaginar quantas lutas ele vai fazer nos próximos 3, 4 anos. Sendo que na próxima terça-feira, ele já vai ocupar a terceira posição no ranking. Ou seja, é simplesmente impossível não ficar bastante otimista com o futuro dele. Todos os indícios são bons. Agora só tem três caras na frente. Topuria, Holloway e Volkanovski. Sendo que o australiano tem finzinho de carreira. Sendo que o havaiano já completa 33 anos, tem quilometragem alta. E é super cotado pra subir pro peso leve e defender o cinturão BMF. Enfim, tá com uma cara ótima. A atuação de ontem, aliás, já renderia o title shot na maioria dos cenários. No peso galo, o Marnor Magomedov tá com o title shot em situação parecida. Venceu o pessoal do final da tabela. Um top 5. E vai disputar o título. A má notícia pro Diego é que ali no UFC tudo é timing. E o timing pra essa categoria não poderia ser pior. Porque Holloway e Topuria vão se enfrentar no final do mês que vem. E Volkanovski já tá esperando o vencedor. Na melhor das hipóteses, que é o vencedor de Topuria vs Holloway sair ileso de Abu Dhabi e já topar o Volkanovski no começo de 2025, talvez fevereiro, março, o Diego ficaria parado até pelo menos o meio do ano que vem. E apesar de ontem ele ter gritado na cara do Dana White várias vezes me deu o title shot, duvido ele esperar tanto. O bicho é ansioso. O que me leva a crer que o Diego vai precisar de mais uma. Provavelmente o vencedor de Alderman Sterling vs Movissar Evloeve, que luta no dia 5 de outubro. É por isso, meus amigos, que é tão importante usar bem a entrevista pós-luta dentro do octógono. Engatilhar o melhor desafio possível. O Diego tinha que ter mirado no Volkanovski ali, metido. Sei que você odeia esperar. Eu também. Te vejo no pay-per-view de dezembro. Vai que Holloway e Topuria saem baleados, tem suspensão médica, e o australiano topa fazer mais uma. Volk já até mordeu a isca em seu canal no YouTube. Sugeriu isso. Luta contra o Diego Lopes, mas botou uma condição. Tem que valer um cinturão interino. Não vai acontecer, não tem campeão com lesão grave, nem mudando de categoria. Mas só dele ter citado já sugere que tem jogo. Em suma, independente de quem venha na sequência, Evloeve, Sterling ou o próprio Volkanovski, Diego Lopes já virou um dos tubarões do peso pena. E depois de ontem, fica muito difícil imaginar que com tanta energia, disposição e gana, esse cara não venha vestir o cinturão um dia. Aliás, o Diego já se disponibilizou pra ser o reserva de Topuria vs Holloway em 40 dias. Se o Volkanovski não pegar, ele pega. Não tem jeito. O bicho é um meteoro. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre Diego Lopes vs Brian Ortega. O que você achou? O brasileiro radicado no México é tudo isso mesmo? Ou eu tô no hype total, tô exagerando? Qual foi a sua análise? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica nessa bendita mãozinha positiva pro algoritmo do YouTube indicar a gente. E não perde a outra resenha desse UFC Notch, né? Se lembrando o dia da independência mexicana. Claro que eu falei sobre a luta principal. Xanomayli vs Mirabe Valle Chiville. O link vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.